Agora no estúdio ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. A senhora é titular, numa missão eu já fiz esse registro aqui, um internauta que falou aqui, alguém falou da memória do Robério, a contribuição que esse cara deu para o Estado, como um dos grandes nomes, um dos grandes quadros que o Amapá teve, como pesquisador da Embrapa e servindo ao governo do Estado. Mas foi aqui que a senhora veio dar a primeira entrevista após ser efetivada e está de volta hoje com uma outra experiência marcante, imagina a sua carreira, porque ela teve a honrosa missão de estar representando o Estado na COP26, a Conferência Mundial do Clima, lá na Europa. Tudo bem, secretária? Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos, a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem. É um prazer imenso retornar aqui. Realmente, a primeira entrevista que eu concedi logo após a efetivação foi no seu programa e mais uma vez eu estou aqui para falar pela primeira vez do pós-COP. Pois é, a COP26, a Conferência Mundial do Clima, ela tem um nome até meio maior do que isso, não é? Sim. E ela tem esse número, 26, porque a cada edição vai acrescentando um ano nessa conferência e fala para a gente como foi, e primeiro, quando a senhora soube que iria para a COP26. Quem lhe deu essa notícia? A COP26, ela acontece todo ano, o Estado da Amapá, ele sempre está presente e esse ano com um destaque maior, pois nos últimos anos os estados da Amazônia, eles têm se organizado e ganhado força. Então, a pauta esse ano foi muito intensa, todos os nove estados da Amazônia Legal, que fazem parte do consórcio da Amazônia Legal, estiveram presentes, todos os secretários de Estado. O Estado da Amapá com uma delegação de cinco membros, tivemos uma agenda extensa, tivemos várias oportunidades, sentamos à mesa para futuras negociações. E foi uma grande experiência como gestora, foi uma grande oportunidade para o Estado da Amapá, foi um pouco corrido, foram apenas duas semanas de organização, quando nós realmente tivemos a confirmação de que o Brasil participaria de maneira presencial e que todos os estados teriam a oportunidade de participar. É, que ainda tinha essa possibilidade de ser um evento, talvez, só à distância e quase depois de ter uma proposta de ser híbrido, acabou prevalecendo. Isso. Então, foi a confirmação da participação presencial do Brasil, foi aproximadamente duas semanas antes da realização do evento. Nós tivemos um curto prazo para a gente participar, mas a gente já atua de maneira muito organizada aqui na Amazônia Legal, então a gente tira de letra. Tira de letra, já faz parte. Ah, lembrei quem foi que fez essa saudação, foi seu colega da equipe de gestão, da equipe de governo, o Coronel Wagner, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, foi quem fez esse registro aqui. Estou fazendo justiça aqui. O Coronel Wagner é um grande parceiro da instituição. Bom, e agora sim, esse formato do consórcio da Amazônia, dos estados da Amazônia, isso tem se mostrado muito eficaz em vários sentidos. Quando você vai à Brasília, eu digo você qualquer ente, qualquer unidade da federação, qualquer governo que vá à Brasília, que vá a qualquer lugar reivindicar, uma coisa é você ir só pela bancada do seu estado. Outra coisa é vir os estados da Amazônia, essa força desse colegiado, desse fórum, né? Isso, de alguma forma, fez com que a participação dos estados da Amazônia na... Conhece a cidade mesmo, da Noruega? Glasgow. Inglês, na Noruega. Tinha uma unidade em torno de uma causa, ou de algumas causas, é isso? Sim, a COP em si, o grande objetivo dela é reduzir as emissões de carbono. Em específico, após a assinatura do Acordo de Paris, foi instituído em 2015, mas assinado realmente em 2016, é zerar as emissões de carbono até 2050. Então a COP, todas as nações, elas atuam em volta disso. O Brasil, o estado do Amapá, não diferente, também tem criado políticas de redução de emissões. O caso específico do Amapá, que foi algo que eu disse lá e sempre repito, é que o estado do Amapá, ele tem emissões negativas, pela quantidade de cobertura vegetal que nós temos no estado do Amapá. É o contrário, nós prestamos um serviço. Exatamente, aproximadamente 96%. Então o nosso grande desafio e a nossa prioridade é fazer o desenvolvimento sustentável, de fato, para que as pessoas que vivam dentro da floresta, elas vivam de maneira digna. Então, nosso grande desafio não é reduzir as emissões, as nossas emissões elas são negativas, mas é promover o desenvolvimento sustentável sem aumentar as emissões, para ter esse equilíbrio, levar dignidade para as pessoas que moram dentro da Amazônia. Sem dúvida. Aqui a ouvinte Rita de Cássia me passou, eu estava falando que o nome da COP26 é bem mais abrangente, está aqui, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021. A Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima foi a 26ª Conferência, por isso que ela é a COP26. Então, quando foi a última edição anterior, ela é anual, né? É anual. Então foi a COP25? Foi, em 2019. Tá. E ela foi realizada entre 1 e 12 de novembro de 2021, na cidade de Glasgow, na Escócia. Estava frio lá? Estava, nessa época, começa a esfriar bem, né? Acostumada com a temperatura aqui no estado da Amapá, digamos que eu tenha sofrido um pouco. É, sofreu um pouquinho. Quem fez parte da delegação amapaense no evento? Ah, esteve presente o secretário de Planejamento, o secretário Eduardo Tavares, o procurador-geral do estado, na São Galeno, mais dois procuradores da área ambiental, o Eliton e o Evandro. Eu também fiz parte da comissão, da comitiva. E vocês ficaram todos os dias, no período todo da conferência? Não. A programação para os secretários de meio ambiente do consórcio da Amazônia iniciou no dia 4. Eu fiquei do dia 4 ao dia 10. 4 a 10. Muito bacana, muito interessante. E, bom, agora o que a senhora falou sobre isso, nós somos um estado de emissão negativa, né? Eu lembro que, eu acho que na primeira ou na segunda gestão do governador Valdes, ele teve uma missão internacional também. Teve uma missão que foi para um evento de parques na África. teve uma missão ao Banco Mundial, em Washington. E me chamou a atenção naquela época, no discurso que ele fez, aí a senhora falou e lembrei. Levar essa mensagem em nome dos povos da floresta. Foi lá dizer, olha, nós somos muito mais do que a população da Amazônia, em torno de... Nós temos o quê? 4, 20 milhões? A gente está caminhando para isso. Isso. Mas então, a gente não é só rios e florestas. A gente tem gente aqui, muita gente, precisando sobreviver. Tem emprego, tem renda. O difícil é conjugar, né, secretária? Qual é o modelo ideal? Qual o modelo sustentável que o Amapá poderia abraçar, né? É isso mesmo. Para essa nova campanha de reduções do clima, desse novo contexto de descarbonizações e várias políticas, o Estado do Amapá lançou agora um decreto, agora em novembro, da campanha Race to Zero. É para consolidar aquilo que a gente já vem trabalhando desde 2019. Mas esse é o nosso compromisso para a COP26. Ou seja, é a corrida para zerar as emissões de carbono. E a partir dele, a gente passa a trabalhar um plano climático até 2050. A gente já tem ali a lei estadual de RED. RED, deixa eu só falar aqui o conceito de RED, porque senão a gente vai falando alguns conceitos. Olha, aqui mandaram para a gente, viu? Enquanto a senhora dá uma olhada aí, o ouvinte aqui foi o Pedro Santana. São 38 milhões de habitantes tem a Amazônia. A população estimada em 38 milhões, segundo, quando é a fonte aqui, IBGE, né? Legal. Então, assim, as prioridades para o Estado do Amapá lançando essa campanha é o nosso plano estadual de RED. RED é a redução das emissões por desmatamento e degradação ambiental. O Estado do Amapá tem pouco desmatamento. Mas o pouco desmatamento que a gente tem, ele ainda é de maneira ilegal. Então, a gente vai criar mecanismo para trazer o produtor, para trazer os empreendedores para a legalidade e investir em monitoramento, fiscalização e políticas públicas de sustentabilidade. Então, nesse plano também, a nossa maior prioridade pós-COP é investir nesse plano de RED e comercialização de crédito de carbono, para que a gente consiga receber por serviços ambientais pela nossa manutenção da floresta em pé. Então, a gente vai estar valorizando o Estado do Amapá, as pessoas que moram aqui perto de serviço ambiental, de manter a floresta em pé. E a gente tem investido nisso, para que a gente consiga ser elegível para o recebimento desses serviços ambientais. Olha, aqui chega no nosso WhatsApp 991570022, vou repetir, 991570022. Para você que está chegando agora, a gente está conversando aqui ao vivo no estúdio com a secretária de Estado do Meio Ambiente, titular da SEMA, a secretária Josiana. Aqui a Júlia, ela pergunta o seguinte, pergunta para a secretária da SEMA sobre o agronegócio, se eles, se aqueles direitos vão sair a licença ou não, diz aqui a pergunta da Júlia, que é da Casa do Agro. Certo. Ano passado, enfrentamos essa dificuldade com o agro, em que o Estado do Amapá instituiu uma licença chamada de LAU, que é a licença ambiental única, o STF declarou essa licença inconstitucional, e a partir de então, todos os produtores, todas as atividades que eram licenciadas pela LAU, tiveram que obedecer o licenciamento trifásico, que é a emissão da LP, LI e LIO. Isso leva um maior tempo. Secretária, eu sei que é comum a senhora lidar com essas siglas, mas já que a gente está no veículo de comunicação de massa, que é o rádio, vamos a cada uma delas. O que são essas sopas da letra? As três, né? As três licenças ambientais. LP, a licença prévia, LI, licença de instalação, e LI, licença de operação. Perfeito. Isso causou embaraço, porque os produtores, eles já, eles já, já estavam comercializando, já tinham a safra, já tinham plantado, e a gente precisou começar do zero. Então, o agronegócio precisou refazer o licenciamento, começar do zero, e para isso a gente tem um fator que é um pouco complicado, que é a questão da regularização fundiária. Outro gargalo, né? É um gargalo. Então, vários produtores tiveram dificuldade na comprovação da regularização fundiária, vários produtores ainda não conseguiram essa comprovação, mas a gente está fazendo o licenciamento, a gente faz o licenciamento de quem consegue comprovar a regularização fundiária. Então, é essa dificuldade, é esse questionamento que a gente sofre ao longo do ano, né? Desde que a LAW foi considerada inconstitucional. E aí isso, aliás, foi um grande gargalo, não é? Isso motivou praticamente o setor de licenciamento a parar. A decisão política do governador foi, ó, para tudo, se é que está tudo errado, e reformula tudo. Escalou o procurador de carreira do Estado, o doutor Juliano, para coordenar tecnicamente isso, com a chancela e o foro apropriado, o parlamento estadual. Aí houve a fusão de setores, secretarias, autarquias, uma estrutura mais enxuta, né? Mas aí tinha que regulamentar tudo isso, e a situação só se agravou, porque licenças que estavam por vencer, ou que venceram nesse período, venceu e não tinha como renovar. É isso. A safra, não digo não, a área plantada, isso foi encolhendo, literalmente, operações da Polícia Federal, uma série de situações que o nosso agronegócio ficou extremamente impactado, né, secretária? Exatamente. Dentro desse plano, agora nós vamos investir no plano ABC, que é para a gente tratar de agricultura de baixo carbono, associado ao trabalho da Mapa Terra. A Mapa Terra vem se esforçando muito para promover a transferência da Edglebas, fazer a regulação fundiária do Estado da Mapa, e em conjunto com algumas metas que ele já vem alcançando, algumas áreas que ele já vem conseguindo, a gente vai implementar nos próximos anos, dentro do nosso plano de rede, investimentos para a agricultura de baixo carbono. Aliás, uma outra questão, que foi muito discutida, e as pessoas tomaram assim, algumas se surpreenderam com a Conferência Mundial do Clima, falando sobre a emissão de gases que a pecuária pode provocar. O que que tecnicamente dá para falar a respeito disso, secretária? É, isso é algo muito debatido, que ainda existe uma discussão em torno disso, mas a maioria dos estudos científicos comprovam de que, de fato, existe uma grande emissão na criação na criação e na pecuária. Então, a gente, todos os estados têm investido em tecnologia para que a gente consiga ter agricultura, agropecuária, de baixo carbono, de baixas emissões. A Embrapa tem liderado esse plano ABC. A Embrapa tem apresentado, tem apresentado tecnologia e estudos, mecanismo para a redução das emissões nessas atividades. Pois é. Para quem não está familiarizado, essa corrente, essa constatação, esse levantamento dá conta de que os gases do efeito estufa podem ser, de alguma forma, aumentados com a questão do gás, é o metano, é? Isso. Que o gado, o gado, nas fezes do gado, é isso? É. É, tá bom. Céu 2, né? Céu 2. Céu 2, é. Tá. É. Ah, então está aqui, né? Céu grande vilão. Eu imagino que a Embrapa tem expertise, tem autoridade, propriedade para nos dar mais esse socorro, porque é o agronegócio brasileiro, a pecuária brasileira, o setor de produção de commodities que mais acabou se destacando durante o período da pandemia, porque o mundo não poderia parar de produzir alimentos, né, secretária? É, é isso. Na verdade, nos últimos anos, a gente investiu muito em desenvolvimento, no agronegócio, na pecuária, e por um certo tempo, todos os estados aí, todos os estados, todos os países, esqueceram um pouco da questão climática. E a partir do momento que a gente começa a sentir os efeitos da mudança climática, a gente passa a falar de sustentabilidade. A gente começa a falar de desenvolvimento sustentável. E aí a gente começa a perceber que é necessário que a gente promova o desenvolvimento com sustentabilidade, com justiça social, que a gente não deixe de desenvolver, mas a gente não esqueça das questões climáticas. E esse é o grande desafio mundial, associar o desenvolvimento à preservação do clima. Perfeito. Aqui, a Rita de Cássia pergunta se a senhora tem prazos para essa questão. Ela falou em destravar o setor do agronegócio, o setor de licenciamento. Eu até tentei fazer um resgate histórico aí, fiz do cenário que aconteceu, como é que estrangulou tudo, para tudo para refazer. Porque o que se tinha naquela época era uma dicotomia, uma falta, digamos, de comunicação entre o licenciamento chancelado no Estado com o licenciamento federal. Esses órgãos não se falavam. Ou quem fazia o licenciamento no Estado não deletava do sistema federal. Enfim, deu todo aquele quiprocó de lá para cá, como diz a Rita de Cássia. Agora já tem? Vocês conseguem se conectar com o órgão federal de licenciamento? Sim. O Estado do Amapá, a partir dessa reformulação, a gente tem trabalhado para que a gente obedeça as leis federais, que as nossas leis, elas também tenham essa mesma sintonia com todas as outras leis do país. E até porque foi uma determinação judicial. O STF determinou que o Estado do Amapá fizesse o licenciamento trifásico com todas as fases, com a historia, e a partir de então a gente tem cumprido essa decisão judicial. Cássia, Rita de Cássia. Rita de Cássia. Nós estamos nos preparando para essa retomada. Inclusive, eu já vou dar a grande notícia de que nas próximas semanas a gente está lançando um edital. Nós estamos fazendo um processo seletivo para a contratação de aproximadamente 40 analistas ambientais. Então, nós vamos ter contrato temporário enquanto a gente se organiza para fazer o próximo concurso para a área. Além disso, nós temos o plano de agricultura de baixo carbono. Nós temos sistema, nós reestruturamos o setor. Então, nós estamos nos preparando para essa retomada com o pessoal, com o sistema, com políticas de baixo carbono, de baixa emissão e aguardando a regularização fundiária, que realmente o licenciamento ele depende da regularização fundiária. Então, o Amapaterras tem trabalhado, se esforçado muito para finalizar a transferência das glebas. Quando isso ocorrer e realmente atingir todas as áreas, a área do cerrado, que é a principal, para o agronegócio, a SEMA já vai estar preparada. Hoje, poucas pessoas conseguem fazer essa comprovação, mas as poucas pessoas que têm feito essa comprovação, a gente tem analisado o processo e a gente vai emitir certamente todas as licenças que tiverem cumprido todos os requisitos da lei. É muito interessante, aliás, a gente como, com a neutralidade do jornalismo, a gente tem que olhar os dois lados do balcão, digamos assim, o poder público e também, do outro lado, a iniciativa privada, o capital, costuma dizer o capital não espera, o capital está sempre em busca dos melhores cenários ou, como se diz, um ambiente favorável. A gente já teve o advento, se convenceu ou não, chamado até de guerra fiscal, lembra disso? Todos os estados queriam cada um ter condições mais atraentes para levar, eu lembro, era uma disputa, era a fábrica da Ford e acabou a Bahia levando essa fábrica que até já fechou. mas o fato é que a gente torce, espera realmente muito, imagino que como o Estado, o Estado vê com bons olhos a chegada de investidores. A gente teve, a partir de 2013, um incremento dessa chamada agricultura de escala e é nesse sentido que eu queria para finalizar que a senhora transmitisse, portanto, uma mensagem já inspirada no friozinho da Noruega, mas de toda essa visibilidade que esse evento teve na COP26, secretária Josiane, que transmitisse a sociedade a mapanhância através desse modesto projeto de rádio aqui. O que que fica? O que virá pela frente? Porque agora a palavra que todos nós queremos conjugar é a retomada, a retomada da vida, dos negócios e vem uma nova fase aí dessa questão do meio ambiente, emissão de gás, carbono, enfim, é nesse sentido que eu queria realmente que a senhora deixasse uma mensagem final. Certo, eu vou te pedir permissão para fazer então duas mensagens finais. Por favor. A primeira é no sentido de que o Estado do Amapá está lançando um novo projeto para o desenvolvimento do setor econômico. Então, nos próximos dias a gente deve divulgar isso, mas a gente vem lançando vários incentivos fiscais, vários projetos abrangendo agronegócio, piscicultura, tudo. Então o Estado do Amapá está se preparando para essa retomada da economia. O governador vai fazer o lançamento, o governador vai trazer um pacote para o setor econômico. A gente tem reunido bastante todos os órgãos do setor econômico para que a gente trabalhe de maneira conjunta e a gente tenha sucesso nessa retomada. O segundo ponto seria realmente em relação ao pós-COP e o Estado do Amapá agora se prepara para a aprovação do Amapá no CONA-RED para que a gente passa... O que é o CONA-RED? O CONA-RED é o Conselho é o Conselho da Nações para a Redução de Emissões. Então a gente tem aqui um conselho, eu falei o conselho de RED, que é a redução das emissões por desmatamento e desgradação florestal e a gente tem o CONA-RED que é o Conselho que trata de todas essas questões de reduções. É o foro apropriado, né? É, é o Conselho Nacional. Então o Estado do Amapá agora vai trabalhar em todas essas políticas para que a gente consiga a aprovação do CONA-RED e a partir de então comece a receber pagamentos por resultado. E a gente vai aproveitar esse network promovido pelo pós-COP tivemos a oportunidade de sentar com vários financiadores, várias pessoas que têm interesse em comercializar e comprar. Fala nesse network nesse ambiente novo havia troca de cartão de visita ou isso é uma coisa que tem que estar sumindo, né? Agora é Instagram, rede social, olha meu SAP por aí. Não, eu acho que eu voltei com uns 20 cartãozinhos ainda tivemos muita troca de cartão e esse network vai nos possibilitar um bom pós-COP tivemos vários jantares, várias reuniões de trabalho sobre esse financiamento. Os outros países e outras instituições têm muito interesse no estado do Amapá. A gente tem uma cobertura vegetal muito grande, então a gente tem condições de expedir, de certificar crédito de carbono e comercializar o crédito de carbono. Perfeito, perfeito. Secretária, eu queria... Olha, chegou mais uma perguntinha aqui, não sei se dá tempo aqui, rapidinho. o Gil Cimar, ele diz o seguinte, porque o Amapá não tem marco legal, código ambiental, a mineração está sendo paralisada no Amapá porque o sistema de licenciamento não funciona, só funciona para as grandes mineradoras, Bidel e entre outras que não geram renda no Amapá, está na bronca que o Gil Cimar, secretária. Então, essa questão do licenciamento mineral, ele também esbarra na questão da regularização fundiária. Poucas pessoas conseguem comprovar a regularização fundiária, que é um dos requisitos principais para a obtenção da licença ambiental. A gente tem se organizado, os órgãos do setor econômico, nós montamos uma comissão para a gente tratar específico dessa questão da mineração no estado do Amapá, que é algo forte, que tem um potencial grande para isso. Então, nós estamos reunidos da agência Amapá, SEMA, Rurap, SDR, fizemos uma comissão para a gente tratar dessa questão. Também faz parte da retomada econômica, mas, de fato, ainda nosso grande desafio é a questão da regularização fundiária. Que também, se imagina, está nesse pacote de medidas que o doutor Juliano coordenou técnicamente e hoje ele está com o poder da caneta. é o titular da Amapá Terra. Isso, ele está com esse grande desafio e ele tem já conseguido grandes avanços. Perfeito. Bom, já fica o convite aqui, vamos ver se a gente traz aqui o doutor Juliano no próximo programa, se for possível. Secretária, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui com a gente num feriado, não é? Eu já vi que a senhora veio até com bota, um característico da equipe de GD, do governo, eu achei muito bacana, ou seja, a deferência, a atenção, com que a senhora vem para uma entrevista no final de semana, na rádio, isso só denota o seu profissionalismo, sua atenção, não é à toa, muita gente já torcia, naquela época a senhora estava como interina, eu lembro, a interação foi muito grande aqui, de pessoas dizendo que a SEMA estaria em boas mãos, parabéns pelo trabalho, conte com a gente. Muito obrigada, gostaria de agradecer também a todos que participaram, e é isso, muito obrigada, estou à disposição, todas as vezes que vocês quiserem falar sobre algum tema, a SEMA está à disposição. A SEMA continua ali atrás da igreja de São José, mesmo endereço. Mesmo endereço. Tá bom, exatamente. Como é que é o nome? República dos Inocentes, Largo dos Inocentes? Largo dos Inocentes. Muito bacana, valeu secretária, obrigado. 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 Obrigado.